Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, espero que sim. A Pro tá aqui pra gravar mais um vídeo explicativo pra vocês das atividades desta semana, que vai do dia 31 de agosto ao dia 4 de setembro. Então, vamos lá. Em matemática, nós vamos ver lá no livro Apes, página 87, adição e subtração na reta numérica. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a página que nós vamos fazer as atividades. Mas, afinal, o que é uma adição e uma subtração na reta numérica, professora? Olha só, vamos voltar aqui pra lousa. Coloquei a reta numérica aqui e coloquei uma adição, olha só, 4 mais 6 e uma subtração, 14 menos 5. Na adição, a gente sempre vai andar pra frente na reta numérica, ok? Então, olha só, o primeiro algarismo é o 4. A partir do 4, eu conto 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei onde? Parei no 10. Então, logo, 4 mais 6 é igual a 10, ok? Ando pra frente. Já na subtração, eu volto, eu ando pra trás. Olha aqui a subtração, 14 menos 5. Eu vou vir aqui no meu ponto de partida, é o 14. aqui, desculpa. 5 casas pra trás. 1, 2, 3, 4, 5, certinho? Logo, 14 menos 5 é igual a 9, entender? É assim que a gente faz adição e subtração na reta numérica. E é esse o exercício que está sendo proposto aqui no livro pra vocês. Depois, olha só, língua portuguesa, livro Apes, páginas 82 e 83. É a continuação, disjunção, redução de palavras, excitação e pausas na fala. Semana passada, nós fizemos esse trecho. E essa semana, nós vamos ver essas duas páginas aqui. A página 82 e a página 83. Então, aqui tem uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, tá? Que tem a Denise e a Mônica como personagens. Então, vocês vão ler, vão entender direitinho. E acerca desta história em quadrinhos, existe aqui as explicações e também as questões que vocês vão responder, tá? Pra poder entender o que é uma junção, o que é a redução de palavras, a excitação. Por exemplo, pó-parar. O pó, ele é a redução da palavra pode, ok? Pode parar. Mas no dia a dia, a gente fala pó-parar. Entenderam? Olha aqui em cima, mo. Você não precisa ficar brava por qualquer coisa. Mo é a redução da palavra, do nome, né? Mônica. Então, ela só diz mo. Entenderam? E assim por diante. Depois, na matéria interdisciplinar, novamente, nós vamos lá pro livro Apis. Viver em grupo. Continuação. Então, olha só. Nós vimos estas duas páginas na semana passada. Esta semana, página 88 e 89. Olha só. Tem aqui a imagem de um grupo trabalhando juntos. Tem o texto aqui pra vocês lerem. Tem aqui umas questões pra vocês fazerem oralmente, tá? E aqui também, algumas palavrinhas pra vocês completarem e criarem frases acerca dessas palavras também, tá? Então, tá bem legal essas atividades dessa semana. Além das atividades complementares que a professora dá toda semana, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês meus amiguinhos que estão me ajudando essa semana, ó. A raposa e o ganso, que vocês vão descobrir também, porque que eles estão aí essa semana, que tem novidade lá no vídeo do projeto. E é isso aí, ó. Pro tá com saudade de vocês, tá? Beijão. Se cuidem.